Eu Quero Viver Algo Novo Vem me visitar hoje aqui Eu Quero Conhecer Mais De Ti Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Santo Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Santo Chama Ele, vai! Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Santo Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Santo Eu Quero Viver Algo Novo Faz Meu Coração Arter De Novo Fazendo tanto medo eu desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu Quero Viver Algo Novo Santo Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito asu SM4, ご Em, Espírito Vem, Espírito, dasse como o fogo Santo Espírito, dasse como o fogo Capra zoals, Jornal 5 Uh, 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 uwu, confidente Oh, uh, uh, oh Santo Espírito, dasse como o fogo Santo Espírito, dasse como o fogo E MATTEI-A, DUERN 5 Seu Espírito luta-se como fogo Seu Espírito luta-se como fogo Incendia, incendia Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo o fogo medo desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Batatinha Produções e Rogerinho Paredão Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo o fogo medo desaparecer